Calma, a gente já vai ver esse bicho maravilhoso, uma das serpentes mais lindas que eu já vi. Só preciso fazer uma correção rápida aqui pra vocês. Vocês lembram do vídeo lá da cobra do milho, a corn snake? Eu, de maneira muito errada, disse que a cobra do milho é uma cobra king, uma cobra rei, certo? Essa informação está errada, viu pessoal? Queria corrigir, não foi ato falho não, é erro mesmo. E aí, queria só corrigir essa informação e agora a gente vai lá, ó, conhecer esse bicho maravilhoso. Bom vídeo pra vocês. Salve, gente! E aí, o que vocês acham que é a surpresa dessa semana? Ó, parece muito com uma serpente brasileira. E aí? O que vocês acham? Serpente essa? Hein? Qual que é o nome dessa garota? Qual o país dela? Pessoal, vocês vão me falar, né? Tem um vídeo, acho que é o primeiro vídeo aqui do canal. Que eu tô com uma coral, uma falsa coral. E aí vocês olhando aqui, ó, parece uma coral verdadeira, né? O anel, ele fecha o círculo. Mas isso aqui, pessoal, não é uma coral. Isso aqui é uma milky, certo? Essa perfeição, essa lindeza, se chama milky. E é o que, Anderson? Uma cobra americana, mexicana. Essa cobra, pessoal, ela veio de Honduras, certo? Lindíssima, né? E aí, qual que é a alimentação? Obedece a mesma regra das outras serpentes que eu mostrei pra vocês. 15 a 20% do peso corporal, certo? E aí, depois eu vou falar especificamente, pessoal, da alimentação, que é outro aspecto que quem adquire, quem compra um animal desse, de forma legalizada, às vezes precisa fazer a conta também do aspecto emocional pra alimentar. Eu vou explicar isso em outro vídeo, certo? E aí, a mesma coisa, você encontrar um animal desse tamanho aqui, ó, pra venda. Hoje no Brasil é muito difícil, porque as lojas legalizadas, elas vendem uns filhotes. Eu vou tentar fazer um dos vídeos com um dos filhotes que é dessa beleza aqui, certo? Gostaram? Não é linda? E aí, lembrando, uma vez que você adquire um bicho desse, você vai ter que ficar com ele até o fim da vida dele, certo? Não posso fazer aquisição de um bicho desse pra soltar ele nas nossas florestas, nas nossas matas. Espero que vocês tenham gostado. Quem que é essa? Essa é a Milk. Veja onde? De Honduras. Não é uma coral verdadeira. Lindíssima, né? Pessoal, forte abraço pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.